Atualmente o Brasil tem cerca de 11 mil instituições filantrópicas. É por meio delas que milhares de pessoas do nosso país recebem ajuda, apoio e orientação. Hoje, 20 de outubro, é o Dia Nacional da Filantropia. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Custódio Pereira. Ele é presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FUNIF. E olá, Dr. Custódio, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Revista Novo Tempo. Obrigado, é um grande privilégio estar falando com vocês e a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Para nós também. Agora, só para a gente ter uma ideia da relevância, as primeiras escolas e o primeiro hospital do Brasil foram criados por meio da filantropia. Custódio, como foi o desenvolvimento das instituições filantrópicas até o dia de hoje? Olha, realmente, eu acho que nós, você resgatou bem, nós começamos no tempo do descobrimento do Brasil. Na verdade, as instituições filantrópicas existem antes de ministérios, antes de normas, antes de leis. E eles existem em função do seu carisma, da sua visão, dos seus objetivos. Então, o desenvolvimento disso aconteceu com o desenvolvimento do Brasil. Tanto é que hoje nós somos 11 mil instituições filantrópicas, dentro do que nós chamamos instituições certificadas pelo SEBAS. Isto é, certificadas pelo Certificado de Identidade Beneficiente. Isto é, somos instituições filantrópicas que são fiscalizadas, são auditadas pelos ministérios, Receita Federal, Tribunal de Contas, se é um setor monitorado e fiscalizado, é o setor filantrópico. Então, com o aumento da população, as instituições filantrópicas também foram procurando aumentar os seus espaços. Existe uma dificuldade hoje com a legislação, porque hoje nós temos que atender aqueles que mais precisam e temos que atender uma legislação que nem sempre é fácil. Com certeza. Agora, o FONIF foi criado em 2013, com a intenção de unificar e dar mais voz às instituições filantrópicas. Quais são os principais desafios que essas instituições enfrentam de forma recorrente aqui no Brasil? Darcy, eu acho que o principal desafio é o desconhecimento. E muitas vezes, quando somos conhecidos, não somos bem conhecidos e somos mal interpretados. Porque uma instituição filantrópica, ela não distribui resultado, ela não distribui lucro, nós não chamamos de lucro, nós chamamos de superávit, nós não distribuímos o resultado, não distribuímos patrimônio e todo o resultado é reinvestido para o bem daqueles que mais necessitam. Então, na área de saúde, todo o ganho é reinvestido nos equipamentos, em capacitação de professores. Nas escolas, é revertido em bibliotecas, em capacitação de professores, na assistência social também. Então, esse setor hoje, ele conseguiu, muitas instituições hoje, tem uma excelente governança, uma excelente administração e são instituições que têm qualidade. No ensino, por exemplo, o setor representa 17% melhor nos resultados do Enad e do Enem, do que o mercado em termos gerais. A nossa saúde, ela representa 60% de todo atendimento SUS no Brasil, é o atendimento das instituições filantrópicas, está certo? Então, na educação, representamos 725 mil bolsas de estudo e na assistência social, representamos 40% de todas as vagas socioassistenciais no Brasil. Então, é um setor muito representativo e ainda desconhecido, porque muitas pessoas que são atendidas nos hospitais e nas escolas, têm as bolsas e tudo, elas não sabem que a instituição é filantrópica. É verdade. Agora, com esta pandemia, talvez o trabalho filantrópico não esteja sendo divulgado, né? Mas, Custódio, nos dê aí um panorama de ações das instituições que estão apoiando e trabalhando a fim de amenizar os problemas da pandemia. Você já falou aí da questão das escolas, das bolsas das pessoas, na questão do atendimento, até mesmo pelo SUS. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu posso dizer uma constatação clara, lógica e do que está acontecendo. Nós sabemos que o desemprego ficou muito grande, redução de salários, reduções de emprego. As pessoas que perdem o emprego, elas perdem o seu plano de saúde. Quem é que vai poder socorrer essas famílias, essas pessoas? São os hospitais filantrópicos. Além disso, os hospitais filantrópicos, na pandemia, disponibilizou 2 mil leitos só para o Covid. Então, as Santas Casas de Misericórdia fizeram um trabalho gigantesco, assim como os hospitais filantrópicos, que não Santas Casas, né? O atendimento, a emergência do Covid só foi possível, o SUS só foi possível de fazer um trabalho importante graças às instituições filantrópicas. E como eu disse, no desemprego, quem pode dar uma bolsa é a área de educação. E na saúde é quem pode socorrer aquele que mais precisa, porque ele não tem plano de saúde, não tem trabalho, não tem emprego, ele só pode procurar uma Santa Casa, um hospital filantrópico, que não vai deixar de atender, mesmo com todo o esforço, com todo o sacrifício, com todo o problema financeiro que os hospitais têm hoje. E na sua avaliação, o povo brasileiro é um povo que está engajado na filantropia? Sem dúvida, o povo brasileiro é um dos povos de maior sensibilidade. Normalmente, a população, ela se massifica, ela se reúne para doar, para trabalho voluntário, em situações de emergência, em situações de pânico, em situações de catástrofes. Mas nós percebemos que, no Brasil, o povo brasileiro é um povo muito sensível e, quando ele é estimulado e, quando ele é solicitado a contribuir, ele contribui. O que acontece no Brasil é que as instituições, muitas vezes, elas não sabem pedir, elas não pedem, não sabem pedir. Por isso, muitas vezes, nós não temos a resposta adequada. Mas o povo é, sim, extremamente sensível. E nós estamos vendo aí que, muitas vezes, nessa pandemia, quantas pessoas não se juntaram para ajudar hospitais, para fazer doação de máscaras, de álcool gel, de equipamento para o hospital. E, principalmente, eu quero dizer uma coisa muito importante. Foi dado o apoio psicológico e do reconhecimento. Aqueles que mais trabalharam, que dedicaram, deixaram as suas famílias para poder atender aqueles que estavam precisando nas UTIs e nos hospitais. Que legal. Então, esse trabalho de espontâneo, de voluntariado, de mobilização, o brasileiro tem e muito. Mas, quero só fazer um complemento. Nós, nas escolas, precisamos ensinar mais esse trabalho de voluntariado. Precisamos estimular mais. A sociedade precisa estimular mais e reconhecer melhor. É verdade. Por isso que a gente aqui no Revista sempre fala disso. Um abraço para você. Obrigada, viu? Tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Isso aí. Bom, gente.